O mundo está cheio de inscrições. Sinais, luzes, tabletas, desenhos no asfalto, neons, placas publicitários, murais e grafite. Anúncios e advertências. Proibições e conselhos. Instruções e convites. As cidades são escritas em palavras e pontuadas por sinais. Se Deus escreve ou não direito por linhas tortas, depende daquilo em que se acredite. Mas um simples olhar constatará mais e aumentar a observação empírica. Os homens escrevem, desde sempre, sobre as linhas curvas do mundo. Como as árvores e os caminhos e os recantos onde só os autores reconheçam declarações e assinaturas. A Terra é um texto contínuo e inacabável. Porque os homens comunicam contra o tempo, contra a morte, para quem venha depois. Mesmo nos lugares mais ermos, mais secretos. Nas rochas, onde nenhuma memória possa esquecer relatos com mais de 20 mil anos de idade. O Alto Douro Poucas regiões poderão dizer-se, com a mesma justiça, assim esquecidas e inesquecíveis. A gramática não apreciaria a construção da frase. Mas a experiência de quem lá vive, ou por lá passou, compreende-a certamente. O isolamento e o despovoamento de um lugar que é quase o princípio e quase o fim de Portugal, em nada beliscam a beleza monumental da paisagem. Os rios, os valos e os descalcos com que a mão humana desenhou a Terra conduzem-nos a um lugar mágico. Para descobrir o Vale do Coa, é preciso seguir rio acima. Perseguir a viagem para o Corição da Terra. Alguns quilómetros para lá da Foz, onde o Coa se derrama no Douro. O vale abre-se em revelação ao olhar de quem chega. Unindo os maciços montanhosos da Serra da Malcata ao coração da Bacia Hidográfica do Douro, num dos mais preciosos conjuntos naturais de Portugal. No ondulado suave do vale, os matizes de verde, dourado e castanho são pontuados por amendoeiras, olivais e pelas quintas, de onde provém alguns dos mais excepcionais vingos do país. Mas o vale guarda outro tesouro, encoberto durante séculos, pelos seus próprios mistérios. A história do Coa começa, polémica do Coa, começa verdadeiramente no início de novembro de 94. Embora já antes, três anos antes, o Nelson Rebanda e a sua equipa estivessem a acompanhar os trabalhos de construção da barragem do Coa, que já tinham começado e até bastante desenvolvidamente. Mas é em novembro de 94 que são anunciadas publicamente, até pelo IPAR, o antigo Organismo do Património Cultural Português, que anuncia publicamente a descoberta das primeiras gravuras do Coa, e a polémica começa verdadeiramente aí. A polémica das gravuras marcou uma certa forma de pensar o país nos anos 90. A EDP avançava para a construção da barragem de Foscoa em finais de 94, quando ainda decorriam estudos acerca das gravuras então descobertas. Suspeitava-se de que estaríamos diante de algo grandioso, mas a barragem deixaria submersas as gravuras e estas, como então se gritou, não sabiam nadar. Em novembro de 95, o governo português pôs termo à polémica, desistindo da construção da barragem. Para a salvação das gravuras e sua consagração pela Unesco, em dezembro de 98, como património cultural da humanidade, foi fundamental o movimento cívico liderado pelas gentes de Vila Nova de Foscoa. A faixa mais jovem da comunidade levantou-se na defesa da descoberta do seu passado. A escola, habituada à história dos manuais e a vê-la acontecer agora, diante de si, escolheu um lugar na frente de batalha. A notícia galgou todo o país e para o estrangeiro, e é evidente também aqui, em Foscoa, a escola, digamos assim, como um organismo mais vocacionado para a parte cultural, também se interessou pelo assunto. Os alunos abraçaram a causa com aquela vontade que os jovens têm. Quando apareceram as gravuras, e se ouviram falar nas gravuras, tinham aparecido umas gravuras no Coa, eu era estudante na escola secundária, estava no meu 12º ano, e foi, de facto, uma surpresa lá em casa, porque não se fazia ideia de que aqui, tão próximo de nós, haveria um património tão valioso. No início não se sabia muito bem, havia uma barragem que estava a ser construída, e, entretanto, com estas gravuras, colocou-se em causa a construção da barragem, a comunicação social diariamente falava no assunto, e a escola começou a ter uma posição fulcral em toda esta polémica. No coração do Val do Coa, nasceria outro movimento de luta contra as águas da barragem. José Rosas descobriu em mapas militares a Quinta de Santa Maria, mais tarde rebatizada Quinta da Erva Moira, a partir de um romance de Suzane Chantal. Não havia sequer estrada para lá, mas reunia as condições ideais para a produção vinícola. O rio, a terra virgem, as encostas suaves. Se a barragem tivesse avançado, grande parte desta zona teria sido submersa. Em vez disso, nasceu a Quinta, o museu do sítio da Erva Moira e alguns dos mais afamados vinhos da região de Marcata do Douro. Quando se descobrem as gravuras e, portanto, quando acontece a decisão de não se construir a barragem, percebe-se que é importante que a Ramos Pinto se associe a um movimento cultural que era evidente que viria a acontecer aqui com a criação do Parque Arqueológico. E, portanto, a Ramos Pinto vai fazer isso mesmo. Estando implantada no centro, portanto, no coração do Parque Arqueológico, entende que o seu lugar é ao lado desse movimento cultural e, portanto, decide reconstruir a Casa da Quinta, que era uma casa onde, enfim, só se guardavam alfaias e gado, para aqui implantar um museu do sítio que musealizará, enfim, todo o espólio que provém da estação. Portanto, ficámos integrados dentro do mundo arqueológico, digamos. Isto é tão forte, isto é uma zona tão espiritual, quer dizer, mesmo é uma natureza tão forte que é difícil ver desaparecer isto. É desaparecer uma parte da alma, isto faz parte de uma coisa mais sobrenatural, não é? O Parque Arqueológico de Valdecoa foi criado em agosto de 1996 e constitui o maior complexo mundial de arte rupestre, ao ar livre. O Parque Arqueológico foi criado com um objetivo essencial de salvaguardar, investigar e divulgar a arte rupestre do Valdecoa. Na altura, em 1996, ainda não sabia que ia ser classificada como património mundial, mas efetivamente já se estava a trabalhar nesse sentido. Portanto, os arqueólogos que estavam aqui nessa altura era para isso que estavam a conduzir o processo. E, portanto, criaram desde logo um território que funciona como território de tampão, território de salvaguarda da arte, mas ao mesmo tempo é também um território de inteligibilidade. É o território que nos permite perceber o contexto da arte rupestre, investigar e para mostrar ao público também. É um museu natural composto por 47 núcleos de gravuras que se estendem por 20 mil hectares ao longo dos 17 derradeiros quilómetros do rio Coa. De entre os núcleos mais significativos e de melhor acesso, três foram escolhidos para acolher o público. Os visitantes são conduzidos por veículos de todo o terreno através dos antigos caminhos de acesso e intencionalmente deixados sem qualquer recuperação. A Canata do Inferno, situada na margem esquerda do Coa, em volta de uma antiga praia fluvial, foi o primeiro núcleo a ser identificado e é a primeira paragem no roteiro de visita. Aqui encontramos mais de 40 painéis gravados, alguns da fase graveto-sulotrense, a rocha 1, a primeira a ser descoberta e a rocha 14, onde está gravada a figura escolhida para símbolo do parque.